Eu quero saudar todos os brasileiros e as brasileiras que se colocaram acima das divergências para dizer um eloquente não ao fascismo. Porque somente a democracia, as divergências podem coexistir com a paz. E a gente vai decidir tratar a questão de Roraima e a questão indígena e a questão dos Yanomamas como uma questão de Estado. Quero dizer ao povo brasileiro que ele vai ganhar com essas duas escalações, uma na Suprema Corte e a outra na Justiça.